Superior Tribunal de Justiça autoriza início das obras do Terminal de Regaseificação de São Paulo. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, suspendeu a decisão que impedia o início das obras de construção do Terminal de Regaseificação de GNL de São Paulo, na região do Porto de Santos. Segundo o ministro, o judiciário desconsiderou a presunção de legitimidade do ato administrativo de concessão das licenças ambientais para o projeto e acabou interferindo na execução de políticas públicas escolhidas pelo governo. Humberto Martins pontuou que o Estado de São Paulo tem expertise na área da economia e do meio ambiente e chegou a uma solução, não podendo ser substituído pelo juízo sumário próprio de decisões liminares, sob pena de causar embaraço desproporcional ao exercício estável da atividade administrativa. O empreendimento, chamado Projeto Reforço Estrutural de Suprimento de Gás da Baixada Santista, consiste na construção de uma estrutura para receber navios que transportam gás natural liquefeito e transformar o insumo novamente em gás, para ser injetado em gasoduto de distribuição para atender os consumidores de São Paulo. As obras foram suspensas por decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que acolheu o recurso do Ministério Público Estadual, entendendo que as licenças concedidas pela Companhia Ambiental do Estado para o empreendimento são irregulares, razão pela qual elas foram suspensas junto com o início da construção. No pedido de suspensão da liminar, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo argumentou que a decisão trouxe graves impactos para a perspectiva de diversificação energética e contrariou a manifestação dos órgãos técnicos favoráveis ao projeto. Foi sustentado ainda que o projeto é a opção mais barata para o consumidor e quebra a dependência de importação do insumo e monopólio da Petrobras no fornecimento de gás, além de se tratar de uma energia limpa e sustentável. Ao justificar a suspensão da decisão, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, disse que em situações como essa, o Poder Judiciário acaba por substituir o legítimo processo de construção das políticas públicas escolhidas por agentes eleitos pelo povo. Segundo o ministro, o Estado de São Paulo demonstrou claramente a lesão à economia pública, e ele ressaltou ainda que o Judiciário não pode atuar sob a premissa de que os atos administrativos estejam em desacordo com a legislação. A decisão do ministro Humberto Martins terá efeito até o trânsito em julgado da ação que tramita na Justiça Estadual e discute a validade das licenças ambientais concedidas para as obras.